Música Não digas, menina, não digas que és infeliz Quando chores, menina, não chores, porque não te quis Eu também já perdi meu amor e nunca me dei E por esse e outros motivos nunca chorarei Eu tenho diversas razões pra fazer-te feliz Basta que me queiras e não chores pra mim, eu fiz E o mundo de amor é o peito pra te oferecer E se eu conseguir seu amor não irás mais sofrer Ai, sofrer Não digas, menina, não digas que és infeliz Não chores, menina, não chores, porque não te quis Eu também já perdi meu amor e nunca me dei E por esse e outros motivos nunca chorarei Eu tenho diversas razões pra fazer-te feliz Basta que me queiras e não chores por quem não te quis Tem um mundo de amor é o peito pra te oferecer E se eu conseguir seu amor não irás mais sofrer Vai 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 sofrer